direto da redação vamos lá João Gabriel vamos dar uma passada pela região agora essa fase final do programa nessa quinta-feira João como é que estão os acontecimentos? Roberto, eu vou entrar aqui uma informação de polícia que um rapaz que foi acusado de estupar a enteada dele foi encontrado morto em uma plataforma em Campos na P-51 ele teria sido acusado pela companheira dele de ter estupado a enteada na localidade de Santa Cruz em Campos e os amigos encontraram ele morto em uma plataforma P-51 João, esse caso aí é muito bom te comentar esse caso, porque me parece tem uma informação que esse rapaz ele teria tentado suicídio antes do embarque isso é verdade, isso procede? é, eu sou verdade e a menina parece a enteada dele tinha 12 anos de idade e essa consumação essa violência dele quanto a menina ou abuso isso foi também comprovado por meio de exame João, chegou a ser comprovado? chegou, Roberto ela chegou a fazer um exame de UML comprovou e a mãe descobriu através de mensagem de celular e a mãe foi na delegacia prestou o apoio e foi no UML em Campos e constatou e assim a polícia foi e começou a procurar ele e ele foi encontrado morto na plataforma P-51 e tirou a sua vida mas ele trocava mensagens com a menina? era isso? isso, isso exatamente era o Jociel Matins da Fonseca de 41 anos 41 anos ele era casado a mulher tinha uma filha e ele abusava da menina ele mantinha uma relação uma relação abusiva ele mantinha a relação com a menina de 12 anos mãe enteada ele tentou suicídio antes do embarque para a plataforma não consumou o suicídio embarcou para a plataforma a causa também da morte na plataforma ainda não se tem informação né? não se tem não se tem informação mas se suspeita que foi um suicídio já que ele foi encontrado morto em uma casa de máquina olha agora eu vou te contar uma coisa é uma situação assim é um drama familiar tremendo você imagina o drama que é para uma garota uma criança de 12 anos porque é uma criança 12 anos é uma criança uma criança de 12 anos em uma situação como essa é o drama que é para essa mãe isso destrói isso destrói isso é devastador para para uma família e nós estamos assistindo o João Gabriel esses casos se repetindo o que a gente recomenda aqui é o que eu tenho recomendado não é o que eu recomendo mas é o que a gente também recebe de recomendação é para que as pessoas elas estejam muito atentas a seu comportamento das crianças seja menino seja menina porque a maior parte dos abusos se dá por pessoas que são muito íntimas da família ou até mesmo familiares então isso se dá dessa forma precisa que as pessoas tenham muita atenção e porque a criança ainda que ela não fale mas ela tem comportamentos que pode indicar que ela está sendo vítima de abuso não é mesmo? é verdade Roberto eu tenho outra notícia aqui também também triste foi que faleceu ontem o Leozinho do Bombom ele vendia bombom era um menino que vendia um bombom aqui na Pimenta ele faleceu ontem vítima de um linfoma um câncer que se espalhou pelo corpo dele ele tinha apenas 15 anos e foi um lutador um guerreiro um menino trabalhador morador da comunidade da Portelinha então ele faleceu depois de ter lutado por dois anos com o linfoma olha um garoto de 15 anos ele era vendedor de bombom nas ruas de Campos a Pilim que é um bairro nobre de Campos mas ele era morador da Portelinha que já é um bairro que é uma comunidade numa favela e ele tinha o diagnóstico de câncer e ele vendia bombom mesmo com o linfoma mesmo com o diagnóstico de câncer o João Gabriel isso ele é conhecido aqui nessa região da Pelinca já é um menino conhecido teve várias campanhas na época em ajudar ele ele mesmo o linfoma ele trabalhava era um garoto trabalhador de família boa morador de comunidade infelizmente faleceu ontem lá no hospital do câncer no Rio ah ele já estava fazendo tratamento um garoto bonito eu vi a foto aqui agora a foto dele está aqui olha é um garoto bonito né 15 anos é esse está fazendo tratamento no hospital do câncer no Rio de Janeiro esse também nós temos assistido o João Gabriel uma outra questão também que nós temos assistido é um índice muito grande de casos de câncer afetando a população jovem e crianças né é outro outro caso também que os pais os professores as pessoas elas precisam ficar muito atentas eu conheço um rapaz não sei se você conhece o Áquila Áquila Dias eu acho o nome dele esse jovem a filha dele sem problema algum começou a sentir uma dor de cabeça muito forte a menina foi hospitalizada com uma dor de cabeça muito forte foi diagnosticada com câncer um tumor morro na cabeça e morreu morreu semanas depois e não sabia que tinha outro humor você lembra desse episódio lembro esse episódio também que chocou ela era nova também acho que tinha 10 11 anos 10 anos de idade também foi muito rápido evoluiu rápido faleceu também foi ano passado foi ano passado João Gabriel Leite Fernandes muito obrigado aqui pela sua participação nesta quinta-feira amanhã é dia de São Jorge e amanhã nós estaremos aqui na guerra de novo viu tá bom obrigado Roberto bom dia até amanhã nesta quinta-feira o sol arado em campo opa vamos nessa Portal Viu Portal Viu o mundo na palma da mão